Oi gente, aqui é o Neto, esse aqui é o canal Mil Páginas e hoje a gente vai falar de uma iniciativa muito importante e muito interessante que está sendo feita aí pela editora Morro Branco em agosto desse ano a editora Morro Branco fez aniversário então eles fizeram uma série de anúncios pelo Twitter então seja site novo, compra direto dentro do site deles e uma das facetas mais interessantes dessa repaginada que eles estão dando é o projeto Cápsula, que é um projeto em que eles vão publicar pequenos contos, ensaios, textos de mão livre de autores renomados ou mesmo de autores iniciantes para poder fomentar a literatura como eles mesmos dizem, eles querem que as pessoas leiam mais e uma maneira boa de você fazer isso, uma maneira simples até de você fazer isso é permitir que as pessoas tenham um bom material à mão delas então o projeto Cápsula tem uma cara quase de um site interativo próprio então ele é bem intuitivo o sistema de leitura normal é tipo como se você estivesse lendo o Kindle pelo celular mas ele funciona no teu próprio navegador o que também já é super responsivo e funciona super bem e logo de início, né, eles anunciaram que eles iam lançar um conto inédito aqui no Brasil da grande Octavia Butler que acho que quem acompanha o canal já deve ter percebido que eu sou super fã do material dela que é o Sons da Fala uma das coisas interessantes também no projeto Cápsula é que eles também falaram que eles abririam um edital para autores iniciantes então é sempre interessante que vocês acompanhem a arroba da Editora Morro Branco no Twitter para acompanhar quando eles vão lançar esse edital quem escreve poder mandar seus textos e de repente, né, ser lançado e ter essa gigantesca plataforma a invisibilidade que a Editora Morro Branco está fazendo junto com esse projeto eu queria citar especificamente o que eles falaram no Twitter dele porque eu achei uma frase muito bonita e muito impactante e dá muita cara do que eles estão querendo fazer com esse projeto precisamos fomentar novos leitores, novas ideias e construir nossa própria utopia sem nos conformar com a distopia global em que vivemos então eu acho que isso já dá bastante o tom, né do que eles esperam, do que eles desejam com essa plataforma e eles não poderiam ter escolhido um conto mais acertado para falar disso do que esse da Octavia Butler é um conto bem curtinho se eu não me engano ele deu, acho que 28 páginas na plataforma então ele é muito rápido a leitura dá para você fazer, sei lá, 15 minutinhos antes de dormir e ele vai narrar a história da Rai que está fazendo tipo uma road trip pelos Estados Unidos e é bastante curioso porque a Octavia consegue criar esses universos em que as distopias não são alienígenas elas não são nada fora da nossa realidade na realidade ocorreu uma doença a nível global em que as pessoas, se elas não morreram de algum problema adjunto dessa doença, né um fato, um aneurismo, qualquer coisa assim se elas não faleceram elas perderam alguma das habilidades de comunicação e ela trata isso de uma maneira bem singela porque ela não chega, ela não deixa claro qual habilidade as pessoas perderam ela demonstra qual habilidade as pessoas perderam então ela já mostra que muitas, em sua totalidade as pessoas perderam a capacidade de falar, de oratória mas também mostra que algumas pessoas além dessa capacidade de não conseguir mais falar elas perderam a capacidade de ler ou de escrever e algumas realmente perderam as capacidades mentais de um modo geral então a gente tem essa situação de um mundo em que se comunicar não é mais possível ler não é mais possível escrever não é mais possível se a pessoa ainda consegue ler e escrever ela não consegue ter oratória e ela também não sabe se as outras pessoas vão conseguir ler aquele material e como as pessoas não conseguem mais falar elas só conseguem fazer sons culturais elas não conseguem mais se comunicar entre si e precisam desenvolver novos meios de se comunicar com todas as problemáticas que se envolvem e meio que isso traz um caos generalizado para a sociedade muitas pessoas morreram nessa pandemia e a gente tem esse status aí que o mundo meio que, pelo menos os Estados Unidos aos olhos da Rai, meio que se perdeu uma característica que eu acho interessante é que a Rai, ela está narrando tudo então ele se passa em primeira pessoa e através disso ela deixa claro quem ela era antes o tipo de vida que ela levava e a gente chega à informação de que ela era essencialmente uma professora e ela perdeu completamente a capacidade de ler e escrever e uma das facetas interessantes é que a Octava está escrevendo sobre esse mundo em que a comunicação foi perdida e por conta dessa perda da comunicação tudo meio que deu ruim no mundo e ainda assim os personagens que ela coloca no conto são muito humanos eles sentem inveja então chega um momento que a Rai encontra uma pessoa que ainda consegue ler e escrever ela sente inveja daquela pessoa e provavelmente alguém que ainda consegue vocalizar alguma coisa também sofre a inveja daquelas pessoas que já não conseguem mais produzir som nenhum por exemplo então ela cria esse universo em que mesmo com tudo dando ruim as pessoas ainda encontram alguma coisa para invejar uma das outras e lógico que aí ela traz toda uma problemática de o que aconteceu com a justiça o que aconteceu com a polícia o que aconteceu com as organizações o que aconteceu com as mulheres nesse período então é um conto muito intenso é um conto muito interessante com uma proposta muito interessante e quando você termina você fica muito com uma vontade de que ela tivesse escrito um livro apenas disso apenas desse trecho que ela produziu eu não vou dar muitos spoilers só quis dar uma ambientada no conto por favor leiam ele está gratuito no site da própria editora Morro Branco você vai ler no próprio navegador do seu celular é super rápido vale muito a pena e vale muito a pena também ficar atento ao Projeto Cápsula e a gente conseguir ter novas obras textos que ainda não foram traduzidos no Brasil ou textos inéditos no Brasil então vale a pena ficar de olho para facilitar para todo mundo e vocês não terem desculpa eu vou deixar os links aqui na descrição tanto do Twitter da editora Morro Branco para vocês acompanharem quando eu lançar o edital quanto do site já para o Projeto Cápsula de mais a mais é isso não se esquece de dar uma olhada nos vídeos recomendados que fica aqui do meu lado direito do canal e também se você gostou do conteúdo e quiser continuar acompanhando é só se inscrever na bolinha aqui do meu lado esquerdo a gente se vê no próximo vídeo beijo grande tchau 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 tchau